Na boca do povo! Din! Din! Paracatu 1 para no A0! O gol que desafoga a equipe do Agnor Oeste aqui no Leão! O gol do Paracatu! É isso aí, garoto! O garoto do Paracatu! O Alisson! O Alisson! Sai que a gente pode, o Alisson! Final de jogo aqui no estádio Feinoberto! Paracatu 2 para no A0! Vamos falar aqui com o zagueirão, o Alisson! Alisson! Estreando aqui com a Camila do Paracatu e fazendo um golasco de cabeça, né Alisson? É, graças a Deus eu venho trabalhando muito e é um dos meus pontos mais fortes, a bola aérea. E Deus vem me abençoando e cada jogo decisivo eu tenho deixado o meu e tenho ajudado os meus companheiros. E hoje não foi diferente, pude ajudar o Paracatu. O importante também é que você entrou, entrou bem aproveitando a chance e viu ali na hora do gol muita emoção, né Alisson? Não, claro! A gente estava de fora sem oportunidade e ainda errei muito por causa do ritmo de jogo, mas é consequência que a gente vai criando confiança e vai desenvolvendo melhor o futebol. Valeu, Alisson! Parabéns para você, garoto! O esporte aqui com o zagueirão, o Humberto, a equipe hoje, mostrando um bom futebol, vencendo certos obstáculos que tem durante a partida, né Humberto? Verdade! A gente atuou com o foco de ganhar o jogo, entendeu? Independente de fazer boa partida ou não, a gente queria ganhar o jogo. Provamos para o nosso torcedor que o nosso time está junto, é o time aguerrido, né? Com as conversas que teve fora extra-campo, nós provamos que não teve nada, entendeu? E que a gente está aqui em busca do objetivo final, que é chegar na final, né? Pegamos o adversário agora difícil, que é o brasiliense, né? Mas não é 27 de cabeça, vamos trabalhar bem a semana para ir lá buscar, vir aqui, né? Sabadão e buscar um resultado positivo. O sábado da Esporte tem sempre acompanhando o Paracatu, sabe da qualidade do trabalho e o personalismo desses atletas. Desde o início da pré-temporada. Agora vem o brasiliense. A equipe só resta agora preparar, porque sabe que tem nível, tem atleta, tem equipe para enfrentar o brasiliense. Com certeza, o ano passado nós eliminamos um grande, um gigante, que era o Gama, né? E esse ano repetiu de novo, pegamos o gigante lá de Brasília, com o brasiliense. Vamos trabalhar bem a semana para buscar o resultado, sabe? Valeu, um bem, parabéns. Davi, Davi! Do Paracatu Futebol Clube. Garoto Davi, garoto da base de Paracatu. Grande partida de Davi, talvez um dos melhores hoje, né Davi? E o time sai com a vitória, agora, brasiliense pela frente. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade que ele veio nos dando, de poder estar atuando. Que nossa equipe hoje conseguiu encaixar direitinho, o futebol que a gente não sabe jogar. Ainda pecou em várias coisas, vamos trabalhar no decorrer da semana para no mata-mata também não errar. A gente vê uma coisa importante de você, Davi. A gente está acostumado a ver o Davi jogando de atacante dentro da área. Davi ali hoje é sendo a função de meia e botando o jogador no lance do jogo, o Marquinhos cara a cara com o gol. Pois é, é uma função que eu cumpria desde quando eu era molequinho e venho reaproveitando ela, que eu tenho essa característica também. O professor Gauchinho está sabendo explorar ela bem de mim e conseguir exercer dentro de campo. O importante agora é se preparar, né Davi, para poder pegar o brasiliense agora, né? Com certeza, nossa equipe vai se dedicar ao máximo. Pode ter certeza que vamos nos doar ao máximo dentro de campo para tentar buscar a vaga na semana final. Valeu Davi, parabéns. De Davi, garoto, experiente, artilheiro, Paulo René. Agora, brasiliense pela frente, mata-mata. É outra história, outro campeonato, né? Com certeza. A gente lutou, a gente batalhou, esperou por esse momento. Então, o time para ser campeão não tem que escolher adversário. E a gente tem preparado. E se Deus quiser, aí que a torcida possa comprar o domingo para ajudar, nos incentivar, para a gente buscar esse primeiro objetivo, que é ficar entre os quatro. O importante também, Paulo, é esquecer tudo o que passou na primeira fase. Já que a gente faz outro campeonato e o time tem jogadores de nível, tem elenco, tem um plantel que pode jogar de gol para igual com qualquer time do Brasil. Ah, com certeza. Agora é totalmente diferente. É uma outra competição, onde só passa um. Então, a gente tem que ter o máximo de atenção nesses jogos, que não é fácil, mas se Deus quiser que a gente possa ir em busca dele. Você saiu do jogo ali, a torcida ficou um pouco preocupada, né? Contusão ou foi melhor para poupar mesmo? Não, o professor optou por poupar, para dar um descanso. A gente tem um jogo difícil no domingo, onde tem que estar todo mundo inteiro, para se Deus quiser fazer uma boa partida. Valeu, Paulo. Parabéns, garoto. Tamo junto.